Três pessoas de 19, 25 e 48 anos foram presas suspeitas de cometer diferentes crimes em Capelinha. Presta atenção aqui, em um dos casos trata-se de uma importunação sexual cometida na região central da cidade pelo rapaz de 25 anos. E é o Fantônio que vai contar isso pra nós. Que conversa é essa aí, Fantônio? É, Nicol Mendes. Veja bem, o primeiro caso, a Polícia Militar fazia aquela blitz de rotina para verificar situações ou evitar situações de risco. Parou um automóvel, uma caminhonete e verificou que o condutor do veículo tinha uma andar de prisão em aberto. Aí, ele foi encaminhado à delegacia para cumprir essa ordem legal deixada à disposição. De volta, novamente, às atividades de rotina, a Polícia Militar foi acionada numa escola. Ai, Nicol Mendes, essa aí você... Olha só pra você ver. A Polícia foi acionada numa escola de Capelinha por conta de um professor que foi desacatado, professor de 25 anos, foi desacatado pelo aluno de 19. Sabe por quê, Nicol Mendes? Porque o professor estava no curso da sua atividade normal, estava dando a aula e o aluno estava jogando baralho. Isso mesmo, carteado, carteado. Lá, estava lá com o baralho na mão, jogando. O professor falou, peraí, jovem, você está aqui pra quê? Pra aprender, você está aqui pra se educar, pra receber conhecimento, jogando carteado. O aluno se rebelou, desacatou o professor com palavras de baixo calão. Foi bastante agressivo verbalmente. Ainda bem que nesse caso foi só verbal. E aí a polícia foi acionada, levou o cidadão para a delegacia. Ele se assinou o termo circunstanciado de ocorrência. Que é aquele documento em que ele se compromete a comparecer à justiça sempre que for convocado para explicar, até que seja decidido o que ele, o que vai acontecer com ele, qual que é a punição cabível. Ei, Nicol Mendes, imagina, hein? Vida de professor, como é que não está nada fácil. De volta novamente à ronda, a polícia foi acionada por conta de um cidadão que estava a importunar sexualmente mulheres numa determinada parte da cidade, no centro da cidade de Capelinha. E aí, uma mulher de 23 anos disse que o cidadão passou a mão nas partes íntimas dela. Agora, você veja, Nicol Mendes, a audácia do cidadão, que saudade daquela época, né, Nicol Mendes, que a gente só flertava, né? Aí, quando a gente fala um negócio desse, pensa, nossa, meu filho, você deve ser de que época que você veio, né? Então, agora, o cidadão não tem um pingo de respeito pela mulher, chega, passa a mão e acha que pode ficar por isso mesmo. Crime foi parar na delegacia. Três ações da polícia com diferentes crimes e versões da mente criminosa na cidade de Capelinha e uma versão única da polícia. Cumprir a lei e retirar essas pessoas de circulação, né, Nicol Mendes? Opa, Antônio Peço, você tá perguntando de que época que eu sou? Eu sou líder de 72, né? Tenho cinquentinha. Graças a Deus, farei 51 dia desse. Dá pra frente aí, 19 de outubro, daqui a pouco. E se você já ouviu esse moço que viveu meio século contar a história do meu sogro, né, já falecido, ele dizia, todo dia sai um bobo de casa. Todo dia sai um bobo de casa. O bobo acordou e falou assim, vou sair de casa hoje e vou lá pra praça, passar a mão de mulher. Um bobo. É só que ele acha, eu vou lá pra praça, passar a mão na mulher e não vai acontecer nada. Por quê? Porque eu sou o cara, eu sou bom, fortão, tenho coragem, faço mesmo. E aí esse bobo que saiu de casa esquece que além de ter a polícia, que tá aí pra velar pela ordem pública, essa mulher que ele esbarrou a mão nela, deve ser que ela tem parente, hein, Fantônio? Esse aqui é o problema. É aí que o rapaz deveria pensar. Que besteira. Já que não respeita a figura da mulher, que já tá completamente errado, né, o desrespeito. Já que não respeita, poderia pelo menos ter a sensatez de saber que vai ter consequência. Ah, Fantônio. Acompanhe isso aí, meu filho, depois você me fala. Deus te abençoe. Deus te abençoe.